Olá pessoal, esse é o quadro Entrevistas aqui na Leão Grupo e a gente sempre traz convidados especiais para falar um pouco da experiência de morar fora. Nossos convidados hoje são a Renata Ilha e o Bento Polares, um casal de biólogos que agora estão morando lá em Santa Catarina, mas já moraram um tempo em Nova York. Antes de começar a entrevista, queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado o convite para estar aqui, viu gente? Prazer. O objetivo dessa entrevista é falar sobre a experiência de vocês lá, como é que foi essa vivência nos Estados Unidos, mas antes disso eu gostaria que vocês se apresentassem para a galera poder conhecer vocês, quem são vocês, com quem vocês trabalham. Eu sou o Bento, eu sou biólogo na Ush, eu sou em Bajés, eu sou em Porto Alegre, a minha primeira experiência nos Estados Unidos foi pelo Ciências Sem Fronteiras, da Dilma, passei um ano no Kansas, que é meio oeste, então o pessoal já pensa uma coisa mais retrógrada, mas era uma cidadezinha bem progressiva, voltei para me formar e fiquei com gostinho, quero mais, apliquei para um doutorado, fui fazer doutorado em Nova York. Aí foram quatro anos, eu voltei para o Brasil e a gente voltou e morou os três, eu, a Renata e o Tom, nosso filho, um ano em Nova York ainda, e agora decidimos voltar para Santa Catarina. E você, Renata? Eu sou a Renata, sou bióloga também, trabalhei muitos anos na Amazônia, com propostas tradicionais e direito de propostas energígenas, tenho mestrado em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e trabalho hoje numa agenda de fortalecimento da democracia e uma agenda antiporrupção na PURPUS, que é uma empresa internacional, que também tem sede em Nova York e tem sede aqui no Brasil. Uau, que currículo! Oi? Eu trabalho também, mas não é interessante. Não, é difícil competir com essa mulher, né? Nossa, que currículo, que currículo! E vem cá, Bento, por que que você escolheu os Estados Unidos e não outro país? O primeiro não foi escolha. Primeiro não. A oportunidade era os Estados Unidos, e eu criei esse vínculo. Mas, chegando lá, eu percebi as oportunidades que se abriam lá, principalmente para a pesquisa. A questão do... Comparando com o que meus colegas faziam no doutorado aqui no Brasil, e o que eu via o pessoal fazendo no doutorado lá nos Estados Unidos, as possibilidades e tal. Então, eu achei, bom, eu quero isso, eu quero fazer uma coisa mais ambiciosa, eu acho, e eu acho que lá vai ser mais fácil eu conseguir esse recurso. E por que vocês optaram por morar em Nova York? Por que você escolheu fazer o seu doutorado nessa universidade lá em Nova York? A minha universidade é em... Stony Brook é em Long Island, é a mesma ilha do Queens. Então, é próximo a Nova York, não é exatamente Nova York, é outra conversa. É suburbano, é um lugar que o pessoal aposentado de Nova York tem uma casa de praia lá. Seria um equivalente a Santos para São Paulo, talvez, não sei. Não conheço, não tenho conhecido a casa, mas eu acho que é por aí. É uma hora e meia pra ir de carro. E é uma coisa muito pacata, assim. Pra mim, que me ocupava com o meu doutorado, e era basicamente isso, eu precisava de um lugar pra dormir. Em resumo, eu não quis ir pra Long Island, eu quis ir pra Nova York. Eu já sabia que não ia dar certo. Errada não tá, né? Errada não tá. É maravilhoso, mas é um outro estilo, entendeu? Não é pra um casal jovem. É. Naquele lugar que a gente caminha e não vê quase ninguém, as pessoas estão dentro das casas. Aquele negócio do gramadão, uma casa passada da outra. Entendi. Então, vocês foram morar fora dali, né? É, a gente foi morar... Morar mais ou menos umas duas horas da universidade. Por um tempo, eu ainda fazia o comitio da Nova York pra universidade, dava três horas pra ir, três horas pra voltar. Ia todo dia, não? Não, é uma vez por semana ou duas. Tá. E aí, começou o Covid e ficou remoto. Vocês pegaram a pandemia. Como é que foi vivenciar a pandemia com o filho pequeno lá? Um bebê? Isso é real. A gente foi pra lá, então, tinha sete meses. E aí, lá, a gente começou a ter uma coisa... Eu comecei, na época, eu não tava trabalhando, né? E aí, eu comecei a me envolver um monte na comunidade materna lá, que, a priori, eu tinha imaginado que ia ser uma coisa muito isolada, fechada, que as pessoas iam ser muito fechadas. E o contrário, assim, a comunidade brasileira... A gente tá vivendo aqui uma dicotomia política muito grande. Então, quando a gente chegou lá, a comunidade brasileira que tava lá tinha uma visão política diferente da nossa. E a gente não colou, assim, na comunidade brasileira. Não fluiu, sabe? E eu achava que a gente ia ficar numa comunidade latina, que eu já tinha tido essas coisas. O bairro que a gente foi era um bairro... Era um bairro latino. Um dos motivos é que tinha bastante brasileiro. Era o Queens. É, no Queens, chama Astória. Astória. Bem bom pra morar, né? É, é um lugar bem legal. E aí, a gente pensou por isso também. Ah, vamos pra lá, eu vou com um filho pequeno. Eu quero estar mais perto de mães brasileiras, que vão entender mais, né? Dessa experiência do filho pequeno e tal. E o contrário, assim, as minhas melhores amigas lá, mães, eram de Nova York. Na verdade, uma de Ohio, mas morava há muitos anos já em Nova York. E a outra, uma novaiorquina mesmo. E pessoas super abertas. Assim, super queridas. E a questão identitária, assim, de nacionalidade, não era... Não foi uma questão em nenhum momento, assim. Uma coisa muito... Foi muito legal, assim. Uma experiência muito legal. Porque eu já tinha ido pra Austrália. Eu fui pra Austrália quando eu tinha 17, 18 anos. E a minha experiência lá foi, assim, comunidade brasileira. A gente chega lá e só se cola em brasileiros. Os brasileiros estão juntos. É muito difícil fazer uma amizade com um australiano. O pessoal bem, né? Xenofóbico, assim. Não sei se xenofóbico, mas fechado. Bem mais fechado. E lá eu achei que eu ia ter uma dificuldade. Uma experiência parecida. E não. Assim, foi o contrário. Foi muito legal. A comunidade materna lá me acolheu muito bem. O pessoal foi muito querido. A gente fez amigos muito rápido. Muito rápido, assim. Amigos muito queridos que a gente conversa até hoje. Troca, assim. Amigos muito queridos mesmo. E aí, mas aí quando estourou a pandemia, a gente nem entendia muito bem. A gente tinha acabado de voltar pro Brasil. Eu tinha vindo passar férias aqui com o Tom. E o Bento ficou fazendo um curso lá. E eu voltei pra Nova York no início de março. E o lockdown começou na metade de março. E eu comecei, ainda encontrei, cheguei, encontrei as minhas amigas lá. A gente botou as crianças pra brincar e ainda ficou pensando, nossa. Eu acho que isso, talvez um mês ou dois, assim. Ninguém tava acreditando muito na pandemia. Era um rumor, naquele momento. Era um rumor, assim. As pessoas estavam começando a falar. E aí, quando deu metade de março, Nova York fechou completamente. Fechou, assim, abruptamente. Fechou completamente. As coisas começaram a fechar. A gente queria ir na aula de música do Tom. Que ele fazia aula de música. E já tinha fechado. E tudo tinha fechado. E aí, a gente estava com essas restrições. E lá, diferente do Brasil, teve um curso governamental muito forte. Então, cada vez que o governador ia falar, era uma coisa muito chocante, assim. Era, tipo, a gente tá passando por um momento muito pesado, muito forte. A gente tá junto. E aí, os lugares todos fecharam. E a gente teve que ficar isolado de tudo, assim. Foi, foi muito, foi muito pesado, assim. É, até o próprio mercado. A esmagadora maioria era por encomenda mesmo. Só numa emergência mesmo. Pra tu ir pro mercado. E as filas pra conseguir o serviço eram absurdas. Às vezes, a gente tava em fevereiro, queria uma encomenda, só tinha em abril. O pessoal entrou num modo meio apocalíptico e alguns estocaram muito e sobrou. Não sobrou pros outros. A coisa que foi icônica no início foi o papel higiênico. Como é que vão dividir isso? E o álcool também? Não tinha álcool. Aí, a gente chegou uma vez, um empregador que veio entregar a nossa comida, que a gente conseguiu pedir online. Ele chegou pra entregar e viu que a gente tinha um tom pequeno e nos deu uma garrafa de álcool. E aquilo foi, assim, o momento da gente ter vontade de chorar porque a gente não tinha álcool. A gente tava no meio de Nova Iorque. A gente não conseguia comprar uma garrafa de álcool. Não conseguia, assim. Muito interessante ouvir o relato de vocês. A forma como vocês foram tratados lá e acolhidos. Porque eu nunca morei fora. Mas esse é o negócio da Leão Grupo, né? Levar brasileiros pra morar lá. E é confortante ouvir histórias de brasileiros que foram bem tratados, foram acolhidos lá. Não fazia ideia de como que era Nova Iorque. Muito legal saber disso. E o... Pode falar. Eu acho que essa característica bem cosmopolita traz essa coisa que qualquer um é Nova Iorquino e ninguém é Nova Iorquino. Tu não te sente menos Nova Iorquino que quem já mora lá. Eles não te fazem sentir menos Nova Iorquino por não ter nascido lá e crescido lá. Eu acho que eu ia adorar morar em Nova Iorque, gente. Vocês pensam em voltar? Vocês pensam em voltar? Morar não sabemos. Voltar, com certeza. E por que que... O que que agregou na vida de vocês? Na carreira de vocês? O que que vocês gostariam de passar, assim, que foi tipo, nossa, isso daí realmente vou levar pra vida? O que que agregou, assim? Tem uma coisa que agregou, que é toda vez que alguém começa a ser muito chato com a gente, quando a gente morava lá, e de que alguém começava a ser muito pedante com a gente, e a gente falava, ah, não, é porque lá em Nova Iorque é onde a gente mora. Esse carterá será ótimo. É uma carta branca pra qualquer nojista que não tá tratando bem, esse tipo de coisa. Mas é porque em Nova Iorque é assim. É, não, é porque lá em Nova Iorque... Porque lá em Nova Iorque... Gente, eu ia ser um nojo! Super bem tratado, já é um cliente vivo. É, meio coisa do Brasil, né? Que triste que é, assim, né? Mas a gente usava isso como uma piada, assim, né? Porque na Nova Iorque tem esse glamour e tal. Tem glamour e tal. Tem, né? Então, eu acho que é quase como se a gente tivesse tido uma experiência em múltiplos países, assim. Porque a gente convivia e conversava com tantas nacionalidades diferentes, assim, uma das nossas melhores amigas lá é muçulmana. Então, a gente acaba mais se conectando com tantas culturas, com comidas, com... Sabe, assim, tipo, num sábado você vai e conhece alguém que te leva num restaurante chinês e daí você entra lá e ninguém fala inglês. Inglês. Todo mundo falando chinês. As pessoas... Parece que tu tá fazendo uma imersão, assim. Parece que tu tá num cantinho da China. Parece uma miniatura do mundo inteiro, assim. Gente, como é que pede comida num restaurante chinês? Aponta a foto no card... Aponta, assim, ó. Aponta. As pessoas dão risada, né? Tu vai com alguém que fala chinês. Ou vai... No nosso caso, a gente foi com um cara que falava chinês. Ai, gente, que demais. Olha só que experiência rica. Se tu pede a comida aí em chinês, ela vem de um jeito. Se é uma pessoa falando inglês, eles têm que... Aí vem... Não vem tão bom, não. E não dá nem pra reclamar, né? Você não soube dizer o que você queria. É muito legal. É muito legal. Isso dá uma saudade imensa, assim. A gente tem muita saudade. É muito louco, assim. E até o jeito que as pessoas se colocam, assim. Não sei. Eu acho que a gente tem um lugar, assim. Eu passei por uma situação muito chata também em Nova York. Não é só flores, né? A gente tem um carinho grande pela cidade, pela experiência. A gente esteve lá. Mas é óbvio que é uma cidade muito grande. E também, em muitos contextos, é uma cidade violenta. Tem, né? Tem duas questões. Brasileiro, não. É uma cidade, assim, né? Dependendo de onde você vai. Dentro do metrô e tal. E a gente passou por uma situação de assédio dentro do metrô. E foi muito maluco, assim. Porque as pessoas se levantaram, assim, pra defender, sabe? Então, você vê, assim, que as pessoas estão muito ligadas. A conexão das pessoas com a cidade, a rapidez. As pessoas estão muito, sabe? Estão muito ligadas, assim, nas questões. E se acontecer uma coisa dessa e ninguém intervir, ninguém... Não fala nada. Não, eu acho que as pessoas estão muito conectadas, assim. Então, isso é muito legal. Conectadas, assim, na coisa das militâncias mesmo, sabe? Do movimento da cidade. Isso é muito vivo. Isso é muito legal. E vocês acabaram voltando com outra cabeça em relação a muitas coisas, né? Muda, né? Viver em outro país faz você mudar alguma coisinha, né? Traz um amadurecimento. Fora o peso de ter, no caso do Bento, de ter um currículo, né? Ter lá, assim, olha, eu tenho um doutorado em uma universidade de Nova York, assim. Tipo, eu acho que se eu tivesse, eu colocaria, acho que na biografia do meu Instagram. Eu ia apresentar tudo bem. Eu sou a Marcela. Eu fiz doutorado em Nova York. Um prazer. Fora isso, é assim, traz todo um amadurecimento, né? Uma transformação, né? É, acho que sim, acho que trouxe, né? Trouxe, trouxe. E também, talvez a gente tenha um complexo de inferiorização. Coisa meio achar que, ah, a gente está aqui no terceiro mundo e tal. E ir lá, dar a cara a tapa e ver que não, que a gente... É isso, a gente é tão bom quanto eles e compete igual pra igual lá. Se não, melhor. Bobagem, né? Às vezes a pessoa fica aqui no Brasil com medo de ter uma experiência lá fora, se achando inseguro ou incapaz. Aí você vai lá, trabalha lá, estuda lá, vivencia. E vê que você é perfeitamente capaz de fazer tudo aquilo ali, né? Você não é menos porque você é brasileiro e tal. E muita gente tem, né? Esse complexo, né? Acha que não vai ser capaz de ter uma carreira lá fora. Nada disso, né? A questão é ter coragem de ir e estar aberto ao novo, né? A mudança. Acho que essa é a chave, né? Pra você. Eu acho que um porém aí é que, às vezes, as pessoas vão com... A gente já viu gente largar carreira promissora aqui no Brasil com a ideia do sonho americano e ir pra lá trabalhar como ajudante de ser pedreiro, sabe? Um cara que tinha uma empresa de publicidade no Brasil. E pensando, não, daqui a um tempo vai dar certo. Eu tô num processo. É complicado. Por isso a importância também... E a gente mesmo sofreu com a questão dos vários vistos que tem. o que o visto você permite fazer ou não fazer. E, às vezes, tu ir despreparado, assim, na cara e na coragem, como dizem, não... Não vale. Às vezes, não dá uma boa, né? A gente conheceu alguns casos dos brasileiros. E o nosso mesmo, né? O nosso mesmo. Eu não tinha... Eu tinha um visto que é muito ingrato, assim, que é um visto de acompanhante. Então, eu não podia trabalhar nem estudar. É bem chato, assim. E aí, eu concorri a uma vaga na ONU. Era uma coisa super legal, que eu queria muito. E aí, precisavam de uma pessoa que eu especialista em Amazônia. Eu tinha tudo a ver com aquilo. Enfim. E aí, eu fui pra finaleira das entrevistas. Passei por três fases. Processo seletivo. Passei... Pro final. E aí, no fim, o cara falou... Ah, você não... Desculpa. A gente te pegaria. A gente já tem... Que pode trabalhar agora. A gente não pode. Porque o processo pra fazer o visto, o meu visto, no caso, ia ser muito demorado. E aí, eles não podiam esperar o tempo pra fazer. Então, por mais que eu tivesse passado no processo, eles pegaram, sei lá, a segunda pessoa colocada, enfim. Pra entrar, isso pode ser muito grande, assim. Então, acho que, assim, ir mesmo com um suporte na sequência dos vistos, que são muitos tipos, né? Não é como em outros países, que você tem visto de trabalho, visto de estudante. Lá tem muitos. É uma parte burocrática bem complicada também. Tem mais legislação sobre estudante, visto de estudante, do que imigrante ilegal. Tem mil condições com... Quando que tu pode sair e voltar? O que que teu acompanhante pode fazer? Enfim, eles ficam muito em cima, quem tem visto de estudante. Porque é um... É. Essa mão bem fechada na imigração. É um grande suporte mesmo. Por isso a importância, né? A gente sempre insiste nessa tecla aqui. A importância de entrar pela porta da frente, de buscar a orientação, né? De ter uma... No caso da Leão Group, que oferece a consultoria prévia, dar todas as orientações, para a pessoa não passar perrengues lá, né? Para a pessoa poder desenvolver o trabalho dela, trabalhar naquilo que ela se formou para trabalhar, né? Enfim. E... Muito legal ouvir o relato de vocês. Para encerrar, por que que vocês recomendariam que uma pessoa tivesse a experiência lá nos Estados Unidos? Ah, é muito massa. Eu acho que viver essa coisa cosmopolita é transformador. Ter uma ideia do mundo inteiro, sabe? Porque aqui... Florianópolis é maravilhoso. Eu não sei se eu digo isso, eu gosto mais de Florianópolis do que Nova Iorque. Eu gosto muito dos dois. Mas não tem essa... Essa coisa, não tem esse... Nova Iorque é torre de Babel. E isso é muito bonito, assim. É muito legal. Então, é muito enriquecedor mesmo. Do ponto de vista da cultura, assim. Dos afetos, assim. No fim, todo mundo gosta das vezes essas coisas, sabe? É muito maluco isso, assim. Lá com uma amiga muçulmana, uma amiga de Ohio, uma amiga de Nova Iorquina. E todo mundo, no fim, fala a mesma língua, assim. Todo mundo quer as mesmas coisas. Se preocupa com mais ou menos as mesmas coisas, no fim. A gente é tudo humano com essa singularidade. Então, acho que... Senti isso, assim. Ouvindo vocês falar, eu já tinha vontade, eu fiquei com mais vontade ainda de ter essa experiência no exterior. Vou ter um dia ainda. Vou contratar a Leão Group pra fazer o meu visto também. Quero entrar pela porta da frente com o tapete vermelho, entendeu? Gente, que conversa gostosa. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Espero que todo mundo tenha curtido também. E, nossa, que experiência rica que vocês compartilharam aqui hoje. Obrigada, viu? Obrigado. É isso, gente. Se vocês, assim como eu, também ficaram com muita vontade de ter essa experiência lá fora, de morar nos Estados Unidos, não deixa pra depois. Entre em contato com a Leão Group. Estão aqui na descrição do vídeo. Fala com um dos nossos consultores. Tira todas as suas dúvidas. Vamos tirar esse sonho do papel. Tá bom? Se vocês curtiram esse conteúdo, deixem seu like, diz aqui nos comentários o que vocês acharam, compartilhem e fiquem de olho nas nossas redes sociais, tá bom? Um beijo em todo mundo e até a próxima entrevista. Tchau.